Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem por aí? São 11h20, hoje a gente vai rodar bastante, hoje eu vou levar um pessoal lá pra São Carlos, vou deixar eles lá, vou voltar sozinho, eles vão voltar domingo, mas outra pessoa vai buscar eles lá. Essa semana aqui tá, tá justa, eu vou andar bastante. Eu vou então hoje pra São Carlos, amanhã cedo eu vou levar um pessoal lá na balsa da Ilha Bela, deixar lá, e vou buscar no domingo. E sábado eu vou pra Itatiba, vou levar uma banda lá, e domingo eu vou buscar esse pessoal que eu vou levar amanhã pra lá na balsa da Ilha Bela, tá boa. Ontem eu fiz uma diarinha, hoje é dia 20 de abril, véspera do feriado, não sei como vai ser o trânsito, enfim, bora lá né, bora, graças a Deus tem todos esses trabalhos essa semana, semana que vem também tenho. E sábado passado eu fui pra São Sebastião, eu firmei a serra, mas tava de noite, eu não sei como ficou, vamos ver aí depois, quando eu olhar as gravações, vamos ver como ficou. Agora, se amanhã eu voltar de dia, eu vou voltar, eu vou filmar novamente a serra de dia. Ficou show de bola aquela serra, viu pessoal, pô, engenharia lá de primeiro mundo, viu. Mas então é isso aí pessoal, bora lá buscar o pessoal ali na Vila Olímpia, acho que são oito ou nove pessoas só. Beleza? Abraço a todos aí e vamos que vamos, a gente vai filmando alguma coisinha aí. Beleza? Abraço a todos. Abraço a todos. Abraço a todos. Bom pessoal, é isso aí. Acabei de deixar o pessoal aqui no São Carlos, aqui é num condomínio bacana, condomínio fechado e agora vamos embora, né, vamos retornar que amanhã tem outra viajinha aí pra nós sair, beleza? É um condomínio grande, um condomínio bonito aqui, meio fora da cidade, mas é bacana. Então é isso aí, vamos voltar e te deve chegar em São Paulo lá por umas 10 horas da noite e... e é isso aí, tem que se preparar pra viagem amanhã que é mais chave, demora mais, não é mais longe, mas demora mais. E aí, vamos lá. 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 A qualidade. Que fazenda que nós vamos chegar em casa lá por 9 horas lá melhor. Beleza? Mas eu vou parar pra jantar e comer alguma coisa que eu tô com... o dia inteiro sem comer mais. Abraço. E aí pessoal, chegando na São Paulo, chegamos bem, graças a Deus, tranquilo, a rodovia é tão cheia, viu, mas chegamos bem, só para encerrar aí o dia de hoje, vou pegar um pouco de trance agora na Marginal, né, tudo de praxe, a roda aí, daqui a pouco a gente está em casa, beleza pessoal, até mais, tchau, abraço, até qualquer hora.